Naturalmente Eu transar a mente um pouco, meu espírito Eu transar a mente um pouco, meu espírito Ei, meu Deus, venha comigo Transar a mente um pouco, meu espírito Transar a mente um pouco, meu espírito Isso Aura Vila terra Aura Vila terra Quando você resiste Vila terra Aumenti a grite Vila terra Vila terra Vila terra Vila terra Vila terra É hora, é hora, é hora Não existe, amor Só você sabe que não existe, amor Só falta de paz Sou amor, sou amor baby Sou amor, sou amor baby Sou amor, sou amor baby Pode transformar Pode transformar Esta é uma música de profunda concentração Não é axé, galera É preciso que vocês entendam Eu sinto muito não poder atender ninguém aqui agora Nesta hora, porque eu estou concentrado Estou incumbido com o objetivo de passar para vocês uma mensagem Espero que vocês estejam interessados em ouvir Que pelo contrário, vocês não estariam aqui E eu preciso e necessito estar concentrado Para poder articular as minhas palavras Da melhor maneira possível Para que vocês possam me entender claramente Então não posso estar concentrado no microfone e dando atenção Não receberei ninguém aqui agora no palco Ok? Depois então atenderei as pessoas Como já é de praxe Mas aqui no palco não darei atenção Mergulharei profundamente no meu canto, na minha mensagem Porque sou cantador de mensagem Não sou acheseiro E não sou pagodeiro Aqui é mensagem pura Aqui não tem graça no palco Não é seriedade É resistência É coisa séria Eu mando o braço daqui E vocês absorvem daí Para ver se vocês conseguem Prender alguma coisa na caixona E levar para casa Para pensar e refletir Não dormir E acordar Do mesmo jeito que se deita É preciso exercitar o pensamento É preciso prestar atenção Naquilo que se fala Naquilo que se importa Talvez seja possível a gente aprender alguma coisa Tchau Tchau